Morales Tapetes Orientais com desconto de até 50% de semana da Boas Compras. Aproveita, você tá aí, ó, entre o Natal e o Ano Novo, tranquilo, em casa. Vem pra cá economizar. Você vai encontrar, assim, essa etiqueta vermelha, Paulo, com 50% de desconto. O Morales fez uma coisa maravilhosa. O quê? Se você ainda não comprou o tapete com 50% de desconto, você vai comprar com muito mais agora. Vai comprar com quanto? 50 mais 10. 60%. Quer ver, ó? Vamos falar aqui. Esse aqui, Paulo, é um... 1,60 por 90. Gabê, 1,60 por 90. Preço dele. Quanto? 400 reais. Com 50, 200 reais. Com? 10%. 180 reais. 180 reais. Só 180. Você tem que correr pra cá. Olha, grande quantidade e grande variedade. Etiqueta vermelha, 50% de desconto, puxa o tapete e depois você coloca mais 10%. Aqui, ó. Tá pilha do lado aqui, olha. 1,20 por 1,80. Também Gabê. Desenho cores e padrões exclusivos, olha só, vai virando, olha. Muitas cores. 600 reais. Com 50%. Cai pra 300. Mais 10%. 270 o tapete desse? Só 270 reais. Olha. É só você achar etiqueta vermelha. Tá aqui, ó. Parou. Etiqueta vermelha no tapete, você pega o tapete, tá com 50%, coloca mais 10. Pronto. Isso aí, a vistinha. Tá? E não é só os Gabê, é tudo que tiver com a etiqueta vermelha. Aqui, ó. Por exemplo, aqui tem. O Kilinga B desenho cores e padrões exclusivos, medida 2x2 de 400 reais, apenas 200 com 10%, vai dar só 180, gente. 180 reais. É 50% do preço original, mais 10%. É a última oportunidade de você comprar o tapete ainda este ano. Semana de boas compras no Morales. Shopping Virapuera Piso Jurupis. Eldorado, Morumbi e Jardim Sul. Você liga totalmente grátis e despacho para qualquer lugar do Brasil. 0800 11446, senão você vai entrar no nosso site, no www.tapeteorientais.com.br. Morales. Tudo sobre tapete orientais. Vem.